Olá pessoal, meu nome é Hildo, eu sou motorista Uber, fiz o curso motorista top do Marlon e queria contar pra vocês um pouquinho aqui da minha experiência na realidade eu antes de começar na Uber, eu já assisti os vídeos do Marlon no canal do Youtube e já comecei na realidade com um diferencial, por ver as dicas dele e depois que eu fiz o curso, minha vida mudou, realmente a questão de posicionamento, locais, horários que ele passa no curso, realmente são muito importantes, são dicas muito valiosas valem realmente muito a pena, sem contar que no curso tem alguns módulos diferenciados que são segurança, atendimento, tem a questão da contabilidade que vai lhe ajudar a pagar menos imposto menos imposto de renda, lhe dar dicas de como você melhorar os seus ganhos fazer corridas particulares, pegar corridas para o aeroporto então realmente é muito importante, é muito diferenciado você consegue mudar o seu atendimento, melhorar as suas notas, melhorar os seus ganhos é muito importante, então vem também fazer parte desse grupo motorista top ah, um detalhe, a melhor parte do curso, ao meu ver, é o grupo do Whatsapp realmente são dicas muito valiosas, parcerias que você consegue, muitos amigos no Brasil todo é muito importante e muito legal, vale a pena, eu super indico, um abraço então vamos lá, vamos lá, vamos lá